Pois não confiante Olha estou teiums Estou para trás Estou para trás Estou malDEU, somente Estou malοdeUM local Pdeu-os um tiro Pdeu-os um tiro Pdue-os um tiro Nossa cara, nossa cara Outro carmei Carmei Go franco, go franco, go franco. Go franco, go franco, go franco, go franco. Nossa car, boa car. 3 mortes, 3 mortes. Vermelho petou-se, vermei-to-se. Vermelho spawn, vermeiro spawn, vermelho spawn, ir car. São 3f car, são 3f car. Coitadão. Não, não, não! E o carro veio buscar tudo. Que carro veio buscar tudo. Nasceu o P3t. Nasceu o P3t vermelho. Não, tio! Estou de mostrar! Está, está, está! P3t-1t! P3 1 tiro, P3 1 tiro, P3 1 tiro O T-Lay, T-Lay Azul A de láspos O Hino era que estava tirado P agora A de láspos, A de láspos, A de láspos Pegar no chinato, pegar no chinato, pegá no chinato, pegá no chinato P1, P1, frente azul 1 tiro, frente azul 1 tiro Há um bával azul, pegá a bával azul no PIN Perdoe. Rapid P, rapid P, rapid P. Já estão P2, já estão P2, já estão P3, já estão P2 e P3. P3, 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 P3. Aqui, aqui, parece na base. Aqui, aqui, olha o River, o River tá um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, não eleve tão mais. P3, um tiro, P3, um tiro. Ah, então os dois são um tiro, no meio do topo, no meio do topo com uma espada. Um tiro, um tiro, ali. Dai-mãe! Um tiro, dois é o topo! Deu-deu-deu-deu-deu-deu-deu-deu-deu-deu-deu-deu어가-do! Vai tintiro, vai pintor! Ai carache! Não�VI só de alertas!? Não�VI só de alertas! Ai! Um carvermelho, um carvermelho. Estava um carvermelho! Um carvermelho favela. Ele estava um carvermelho fraco. Estava um carvermelho fraco. Vermelho abaixo, xxxxx! Verso emissão女 13! Não tem, tem aqui para quedo vermelho! Eu vou IP2! P2, P2. P3 lado azul um tiro. P3 lado azul um tiro. P3 lado azul um tiro. Azul um tiro com um tiro e o outro nasceu ao lado. Ainda tem um azul. Azul um pirilai fraco. Tiro para frente. Um tiro mais de vermelho. Um tiro mais de azul. Barril, barril azul. Gandy, gandinho azul para o lado do carro. P2, 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 P2. Para o bolo vermelho. Onde está ficando, não é o p набinho? Est Coast em Portanto. Sai no meu est Spiritual Star. Escute um tiro. Desce um tiro. P3 lado azul oira. A左 vermelho entre JURI. P1 lado azul. Calma. Frata do ancho. Espere um T1. Espere você a mal, Espere. Ok, v sembere 3 a sina. Os ter dois areلا no tiro. Deve cá a eca. Tá, tá, está ainda, tá. Não, tá, está caro um, tá a caro um, tá a caro um! Caleiro, caleiro! Tá por meio tiro, está o Meio Top, foda-te. Só o Meio Top, só o Meio Top. Só o Meio Top, só o Meio Top todo todo todo! Tá moriando. Cris, fica joelho! Cris, fica joelho! Cris, fica joelho! Cris, fica joelho! Cris, to o Meio, tá joelho! Cris, sobe, sobe! Acá! Foda-te, não é para cá! Meio Top, meio Top, meio Top, meio Top, meio Top, o Reader está fraco! Vai, Karim, vai para baixo! Nossa vóvel, nossa vóvel azul. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá azul, vem cá azul, fraco. Vem cá azul, vem cá azul. Cara azul ainda, cara azul ainda. Tô a ir cá azul, não sou bom azul, não sou bom azul. Eu não sou no vermelho. Vermelho, vermelho, vermelho tô contigo Pino. Vem cá. Vem cá, vem cá. Tem que ter cá bom azul. Azul e lá, azul e lá. E assim vem a seguir azul agora. Vem cá azul, vem cá azul. Estão F1 Tu vas! Estas azul baix Frente azul e caja! Efe o for real! Cára fermelho! Calma onda bubble Calma, calma. Cartove, cartove, cartove. Estou dando um tiro no Reader, estou dando um tiro no Reader. Um, dois, três, vá volante, um dois, vá volante. Eu vou dar um, dois, vou dar um, dois, vou dar um. Um tiro, um tiro, um tiro, um P3, 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 P3! Bem, bem. Caralho...